Uma jovem de 19 anos foi presa após abandonar o filho de três meses no bairro Pontilhão, em Cruzeiro, isso na madrugada desta sexta-feira. Uma vizinha escutou o choro da criança e encontrou o menino em um carrinho abandonado na rua. A polícia, a mãe, informou que abandonou o bebê para fazer uso de drogas. O Conselho Tutelar de Cruzeiro foi acionado e a guarda provisória da criança está com a avó materna. A mãe da criança foi encaminhada à cadeia feminina de Queluz. A Defensoria Pública de São Paulo entrou na Justiça com uma ação civil pública que contesta a transferência de administração de 78 creches, berçários e escolas infantis do Sistema Público Municipal de Taubaté para organizações sociais. Com o pedido de eliminar, a Defensoria espera que a Justiça suspenda a lei municipal que concede à Prefeitura autorização para fechar convênios com entidades privadas na área de educação de crianças de 0 a 5 anos, a um custo estimado de 14 milhões de reais. Segundo o Defensor Público, Wagner Chiron, responsável pelo caso, esse projeto é inconstitucional. Taubaté conta hoje com 79 unidades de ensino infantil, sendo 73 delas de propriedade do município e 5 conveniadas, que atendem quase 10 mil crianças. Segundo a ação, o município recebe do Fundeb 140 milhões de reais por ano e deveria investir no ensino fundamental por volta de 261 milhões, correspondentes a 25% do orçamento determinado pela Constituição. Agora, cabe à Justiça aceitar ou não a ação. E confira a nossa agenda cultural neste feriadão prolongado. Em São José dos Campos, a Companhia Rodamuinho se apresenta neste sábado às 4 horas da tarde no Sesc. O espetáculo conta a história de um sapo que busca compreender problemas ecológicos que têm surgido em seu brejo. A intenção é fazer com que o público reflita sobre a preservação da natureza. A peça é de graça, hein? Ainda em São José, a cantora Anitta se apresenta nesta sexta-feira no Salão Nobre do Clube de Campo Luso Brasileiro. Com apenas 20 anos de idade, a carioca Larissa de Macedo Machado ficou conhecida nacionalmente como intérprete da canção Show das Poderosas. Ingressos serão vendidos na portaria. O luso fica na estrada municipal São José dos Campos. Informações pelo 3923-4699. Para quem escolheu o Litoral Norte como destino neste feriado, em Caraguatatuba há espetáculos teatrais em vários bairros da cidade. Nesta sexta-feira, por exemplo, às 9 horas da noite, o Teatro Mário Covas recebe o espetáculo Beatles segundo a Companhia Filarmônica. Em cartaz há 10 anos no Brasil, o musical leva ao palco vários adereços e até mesmo bonecos gigantes, caricaturas dos Beatles. Os ingressos custam entre R$ 60,00 e R$ 30,00 antecipado e R$ 70,00 e R$ 35,00 no dia. O teatro está na Avenida Goiás, 187, em Dayá. Campos do Jordão cedia neste fim de semana um festival de música. Grandes nomes da MPV vão cantar no palco do Auditório Cláudio Santoro. O cantor e compositor Toquinho fará um show neste sábado com participação especial do Grupo de Teatro Musical da Fundação Lia Maria Aguiar. A apresentação vai acontecer a partir das 9 horas da noite deste sábado. Ingressos à venda na Fundação Lia Maria Aguiar, que fica na Avenida Dr. Vitor Codinho, 455. Informações pelo 3663-4293. Para quem ainda vai pegar a estrada neste feriado, vá com cautela e muita paciência. Vamos voltar ao vivo agora até o entroncamento da rodovia dos Tamoios com a Carvalho Pinto. Tempo aberto, trânsito bom, viu? Nem parece feriado. Mas segundo a Polícia Rodoviária Federal, o movimento vai seguir intenso ao longo da rodovia até a noite. Neste momento, a viagem de São José dos Campos a Caraguatatuba leva em torno de 4 horas e meia. Já durou 8, né? Na rodovia Oswaldo Cruz, são 5 horas de viagem. Ou seja, a situação é bem pior que a da Tamoios. Está tudo parado. O motorista não sobe nem desce pela rodovia e aí fica tudo complicado, né? Na Dutra, o motorista também encontra problemas neste momento. Em Jacari, São José e Caçapava são pelo menos 22 quilômetros de lentidão. Na Carvalho Pinto, movimento acima da média, mas não há congestionamento. Para quem ainda vai pegar a estrada, a dica é ligue para as rodovias antes e tente se programar. Na Presidente Dutra, o telefone é o 0800 017 3536. Pelas rodovias estaduais, o usuário pode consultar a DERSA 0800 055 5510. Vale a pena ser programável. O Bande Cidade chega ao fim e você pode acompanhar as reportagens desta edição em nosso site e interagir com a gente pelas redes sociais. Vem aí, Tony Blade, no Vale Urgente. Uma boa sexta-feira para você. Ótimo feriado. Ótimo feriado.